Xipalapala Info, edição 15 de março 12 milhões de mulheres no mundo tiveram serviços de planeamento familiar interrompidos devido à Covid-19, o que levou a 1,4 milhão de gravidezes indesejadas. Os dados foram revelados pelo Fundo das Nações Unidas para as Atividades Populacionais FUNUAP. Moçambique precisa de 254 milhões de dólares para responder às crescentes necessidades humanitárias provocadas pela pandemia da Covid-19, violência e crises climáticas. Este domingo, a ONU pediu mais apoio internacional para a resposta humanitária iniciada há dois anos após o ciclone DAI. As autoridades de saúde irlandesas recomendam este domingo a suspensão da administração da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 como medida de precaução após relatos de casos de formação de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas na Noruega. Sabia que em Moçambique os fabricantes devem obrigatoriamente fortificar certos produtos alimentares? Como forma de melhorar o estado nutricional da população, o governo decidiu adicionar o ácido fólico, ferro, vitamina A e o iodo em certos alimentos. Os minerais e vitaminas são adicionados à farinha de milho e trigo, óleo alimentar, açúcar e sal. A iniciativa surge por se ter observado que a maioria da população moçambicana reside em zonas rurais, consome alimentos processados localmente e não fortificados. Segundo as autoridades sanitárias, este poderá ser um dos motivos que leva cerca de 50% da população a padecer de anemia e desnutrição.